Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um workshop Mãos à Obra da Leroy Merlin. O meu nome é Marta Marques e hoje estou aqui para mais um workshop Mãos à Obra. Se não têm acompanhado os nossos conteúdos, convido-o então a visitar a nossa página do YouTube, em Leroy Merlin, Portugal, onde pode ver todos os workshops que fizemos até à data. Hoje vamos então fazer aqui um workshop com a minha convidada de hoje. Tenho aqui comigo a Carolina Andrade, especialista em técnicas de vidro e cerâmica. Bem-vinda Carolina e obrigada por estares aqui mais uma vez connosco. O que é que nós vamos fazer aqui hoje? Então, hoje vou mostrar-vos como é que podemos criar texturas numa tela, num quadro, utilizando gesso. E tenho aqui alguns exemplos de técnicas que utilizei. Tenho aqui o exemplo de mais ou menos de três texturas. Que é portanto esta e estas duas que temos aqui atrás, certo? Sim, exatamente. Uma com mais quantidade de gesso, outra que tem adição do pigmento. Muito bem. Então, e Carolina, imagina que eu quero começar este projeto em casa. O que é que eu tenho que garantir para iniciar este projeto? Então, temos que garantir que a nossa superfície está bem protegida. Ok. E estamos a falar da nossa mesa, do chão e até as nossas roupas. Convém proteger tudo muito bem. E tu teres já o teu avental distinto. Exatamente. Proteger tudo muito bem. Então, neste caso utilizámos assim um papel craft, poderemos usar uma manga plástica. E também teremos depois um material de proteção, na altura em que estivemos a preparar a mistura, que é uma máscara para pós mais finos. Ok. E de seguida, podemos então escolher o nosso suporte. E portanto, temos aqui o gesso, tens vários tipos de espátulas. Sim. Certo? No caso, servirão para dar textura aos nossos quadros. Muito bem. Temos a trincha, o rolo. Temos a trincha, o rolo. Temos aqui um primário, que será então a preparação para a nossa tela. Temos também aqui uma tinta, caso queiramos dar uma base. Ok. E temos cola branca, pigmento e água, que é essencial. Água é essencial para depois também irmos lavando as mãos à medida que vamos fazendo o trabalho. Sim, e mesmo para a mistura. Muito bem. Esta tela que nós temos aqui, podemos fazer esta técnica de gesso em qualquer tipo de tela? Com telhas alguma? Sim, sim, sim. Neste caso é uma base em madeira, mas poderíamos utilizar uma tela de tecido, as clássicas telas de pintura. Ok. Pronto, qualquer suporte serviria. Isto porque nós depois temos um ingrediente secreto nesta refeita que nos ajuda a fixar o gesso, esta pasta, ao nosso suporte. Muito bem. Esta tela já aplicaste o primário, certo? Sim, exatamente. Utilizaste... Utilizei aqui este primário do Romerlan e apliquei com um rolo, mas também poderiam aplicar com uma trincha facilmente, claro. É mais fácil utilizando o rolo. A madeira em si, pronto, o contraplacado marítimo é o mais recomendado, por causa da umidade, para não empenar ao longo do tempo. Pois, porque vamos utilizar a água e o gesso e acaba por sempre haver muita umidade. Exatamente. Exatamente. E depois será mais fácil então a deformação. Então neste caso aplicamos o primário, esta tela está pronta para começarmos a nossa técnica? Exatamente, exatamente, pronto. Neste caso está branquinha, se quiséssemos podíamos dar um fundo de outra cor, caso não fôssemos revestir na totalidade e não quiséssemos espaços brancos. Boa, podíamos só aplicar em alguns sítios e ficar com uma cor de base e o gesso branco por cima ou de outro pigmento que nós quiséssemos. Ou de outra coloração, sim. Muito bem. Primeiro passo então. Então, neste caso separamos logo, eu tenho aqui mais ou menos 350 ml de água e para a mistura é essencial colocarmos primeiro a água no nosso recipiente. Muito bem. E caso queiramos adicionar pigmentos, também o ideal será sempre adicionar diretamente na água e não depois de adicionar então a mistura. Sim, o gesso. Porquê? Porque irá criar grumos, ou seja, se a pasta já estiver em ação, vamos criar algo. É mais fácil de fazermos a mistura do pigmento só na água. Exatamente, podemos fazê-lo primeiro. Então, dependendo da porcentagem que adicionamos, teremos então uma cor mais intensa ou menos intensa, mas já sabemos que a água irá tirar um bocadinho da intensidade da cor. Exatamente, então temos que adicionar sempre um bocadinho a contar com isso, mas nunca ficará... Fazes assim mais ou menos a olho? Sim, neste caso vou adicionar a olho, mas poderíamos pesar, obviamente, ou medir com uma colher e então sabemos que a cor nunca ficará tão intensa assim, mas podemos regular. E depois, então, faremos a mistura, a primeira mistura. Carolina, diz-me uma coisa, aqui para este trabalho nós vamos usar o gesso de estuque. Sim. Só podemos fazer esta técnica com gesso ou há outro tipo de material que nós pudéssemos utilizar? É assim, nós podemos utilizar vários outros materiais, poderemos adicionar tecidos, poderemos adicionar papel, poderemos adicionar areias, ou seja, de areia para combinar outro tipo de... Mas como base sempre o gesso e depois ir adicionando então outros artigos que nos possam dar outras texturas? Exatamente, exato, vai criar rigidez, então é o melhor material para usarmos como base. Bom. Então, depois de ter feito então a mistura da água e do pigmento, vou então passar a adicionar o gesso. Não digas que também fazes a olho. Sim, exatamente, mas eu tenho um truque. Normalmente é recomendado então, há uma relação mais ou menos de 3 litros e meio de água para 5 litros, para 5 quilos de gesso. No caso, eu faço a olho, mas tenho um truque que pode ser útil aí em casa. Então, o que é que nós fazemos? Nós vamos deixando cair o gesso ao longo da água, não sempre ao centro, tentamos espalhar o máximo que conseguimos. Pelo recipiente, não é? Exatamente, mas então, quando começar a criar uma ilha ao centro, ou seja, quando começar a acumular bastante gesso, significa, quando já não absorver mais, significa então que já temos gesso suficiente em relação à água. Quando tu falas numa ilha, é quando aparece aí no meio? Quando acumula, exatamente. Ok, que é o que estamos a ver agora. Ele ainda está a ser absorvido, se ele já não for mais absorvido e se mantiver, quer dizer então que já está pronto. Não convém mesmo que tenha muita água em relação a gesso e começa então a demorar algum tempo a absorver. Já temos aqui a nossa ilha? Sim, significa que está então praticamente... Pronto para a mistura? Pronto para a mistura. Esperamos mais ou menos quanto tempo? 5 segundos? Até desaparecer normalmente, para não criarmos grumos. Tentamos que ele deixe. Pronto, aqui. Podemos acelerar um bocadinho, misturando um bocadinho e a água vai acabar por absorver. E normalmente eu faço a mistura diretamente com a mão, podem utilizar numa luva. A nível de materiais de proteção, luva, máscara, pote, podem utilizar se quiserem. Neste caso, estou sendo uma artista pura e dura, é mesmo com as mãos? Sim, e quero desfazer os grumos. Normalmente, pronto. É mais fácil de sentir os grumos e desfazer-te. Claro, as luvas de látex temos bastante sensibilidade e protegem a pele. Pronto, poderemos muito bem utilizar uma luva, se assim entendemos. E então, eu tenho já aqui uma mistura preparada, mas ainda não contei qual é que é o truque desta receita. Então, o gesso vai dilatar e ele iria quebrar se nós não adicionássemos cola branca. Então, será a cola branca que irá criar alguma flexibilidade e vai fixar também o gesso ao suporte. Então, a cola é mesmo um elemento chave nesta mistura. Sim, exatamente. E nós pomo-se tudo um bocadinho a olho, mas podem criar uma relação muito próxima com a quantidade de água que colocaram. Se adicionaram as 300... De água, colocar as 300 de cola. Sim, mais ou menos a mesma coisa. E então, podem fazer a mistura, bem feita. Novamente, podem utilizar uma espátula, claro. Neste caso, já não precisamos desfazer. Mas lá está, para desfazer os grumos. Sim, exatamente. Inicialmente é mais fácil com a mão, agora se aliás já poderiam utilizar a espátula. Sim, diretamente. Então, já tens aí uma mistura feita. Exatamente. Agora vamos então ver... Quanto tempo, mais ou menos? Então, temos 12 minutos de ação, normalmente. Eu posso colocar aqui essa de lado, se quiseres. Sim, obrigada. Nada. Temos mais ou menos 12 minutos e começamos a sentir o gesso mais quente. Ou seja, nós temos aqui mesmo uma sensação... Sim, podes sentir. E então ele começa a ficar muito mais espesso. Se nós demorarmos muito tempo, ele vai acabar por endurecer. E então, daí já não temos tempo de manipulação. Tenho aqui duas técnicas. Uma delas, utilizei o gesso um bocadinho mais líquido. Esta primeira aqui, tem mais quantidade. Neste caso aqui, tenho então uma camada mais fina e mais espessa. E então, irei mostrar-vos como é que nós podemos então trabalhar... E aqui nesta tela vamos explicar como podemos fazer as duas técnicas? Sim, exatamente. Ok. Só nesta mesma tela vou exemplificar como é que se pode fazer uma outra técnica. Então vou espalhar aqui ao longo da tela e como bem ela começa já a estar assim mais duro. Convém então misturar muito bem o pigmento. Isto no fundo podemos mesmo dar aqui asas à criatividade, não é? Se quiséssemos aplicar um bocadinho mais de pigmento aqui por cima, se calhar até podíamos dar aqui um ar engraçado. Fazer uns marmureados, sem problema. A nível de criatividade não há limites. Neste trabalho convém sermos um bocadinho ágeis na altura de trabalhar o gesso na tela, não é? Porque senão, se isto começa a endurecer muito, mais dificuldade vamos ter em criar alguma coisa. É verdade. É sempre um trabalho um bocadinho de surpresa. É verdade. Temos que experimentar várias vezes. Temos que conhecer muito bem os materiais para... Conhecemos os pontos, os timings. Se quiseres sentir um bocadinho aqui a consistência... Posso experimentar? Claro. Pronto, este será o primeiro... Estás a fazer estes movimentos assim por alguma razão? É para espalhar de... De forma mais uniforme. Sim. Ou seja, se eu quiser este efeito mais orgânico, os movimentos são então em várias direções. Caso depois queira um fundo mais uniforme e com texturas, Nesse caso já terei que fazer uma... Alastrar o gesso de uma forma mais uniforme. Ok. Agora aqui apetece-me fazer assim? Podes fazer. Posso fazer? Exato. Se for para fora, não faz assim? Pronto. Já protegemos a mesa, exatamente por este caso. Bem, agora vou deixar aqui a arte da criatividade contigo. Eu até tenho receio que isto comece a endurecer e que depois não consigas fazer. Enquanto tu consegues espalhar, não há problema algum. Ok. Então, para fazermos então um efeito mais orgânico, podemos então trabalhar tanto na vertical como na horizontal, na diagonal, para criarmos então aquele primeiro exemplo ali. Ou seja... Parece quase um 3G, não é? Parece um lençol. Não sei. Tem assim orgânico. Tem uma textura muito bonita. Sim, sim. Neste caso, pronto. Ele ainda está um bocadinho líquido, mas podemos então espalhá-lo assim. Tentar cobrir completamente aqui a tela e se quisermos então podemos espalhar-se e cobrir aqui os brancos, se não quisermos deixá-los à vista. E no caso... E até à volta, não é? Se quisermos... Sim, sim. Se quiséssemos até abraçar ainda essa possibilidade. Portanto, no fundo é fazer vários movimentos com espátula. Sim. Deixar aqui alguns pedaços grandes com gesso, não é? Sim. Neste caso... Para criar aquele efeito... Sim, exatamente. Agora, se quisermos alisar, temos de ter mais cuidado, tentar uniformizar, mas temos então que aguardar que a consistência esteja um bocadinho mais endurecida, para depois então fazermos com a utilização das espátulas aquele efeito também. Este efeito neste quadro, não é? Exatamente. Isso parece mesmo muito simples. Sim. E não é um trabalho que faça muita sujidade. Sim, mas relativamente sim. Tens de ter alguns cuidados, logicamente, mas parece-me um trabalho super simples. Sim, sim, sim. É mais uma questão de timings, esta questão das consistências é bastante importante, o tempo da mistura, então as proporções, é uma questão bastante importante, é o mais importante. Pronto, quando tiver então a consistência ideal, nós podemos fazer uma experiência com as diversas espátulas que temos, aqui o Romerland tem então estas espátulas dentadas com diferentes distâncias, tem aqui uma mais negra. E diferentes formatos, não é? Exatamente. Esta é aqui um bocadinho mais bicuda. Sim, esta é assim, triangular. Esta é mais para o quadrado e esta aqui tem os dentes mais pequeninos. Exatamente. Se quisermos então este efeito, pronto, podemos explorar. Tu utilizaste as três neste efeito, por exemplo? Sim, utilizo esta um bocadinho mais larga, mas como veem esta também funciona bastante bem, podemos então fazer o padrão, podemos criar texturas, criar outro tipo de desenho, não tem que ser exatamente este como é óbvio, se quisermos criar uma trama, então podemos criar aqui o que quiseres. Se quiséssemos dar mais destaque, utilizaríamos uma com gentes maiores. Sim, esta aqui por exemplo, sim, ela vinca, ou seja, é mais passada, cria um efeito assim um bocadinho diferente. Exato. Olha, agora podes experimentar também. Ai, já vou estragar aqui a tua obra de arte. Mas bem, vamos lá ver se isto é mesmo fácil. Estou já a perceber que se calhar convém não fazer muita força, não é? Exato, como a base é branca, se não tivermos espessura suficiente e fizermos muita força, voltamos a ver o branco. Daí, se quisermos então dar logo uma base com um pigmento, com uma cor, podemos fazê-lo. Cuidado com isto, não é? Sim. Que eu acabei de fazer. Exato, podemos então retirar. Muito fácil de trabalhar. E quando tiver esta uma liabilidade. Aqui já se vê um bocadinho o branco, mas podíamos passar novamente, não é? Sim. Enquanto tiver então ainda um bocadinho líquido, ainda podemos brincar. Só depois de endurecer então é que temos que assumir o que já está feito. Exatamente. E também é importante aceitar isso. Pronto, no fundo, nesta tela conseguiste mostrar as duas técnicas nestes quadros que tu trouxestes, não é? Exatamente. Ali uma técnica um bocadinho mais... Orgânica. Mais orgânica, mais livre. Esta aqui também é muito o género daquela, não é? Sim, exatamente. Só a diferença é que tem então o pigmento. Utilizaste também as espátulas para fazer esta. Sim, sim, também. E o pigmento azul, neste caso utilizámos o verde. Exatamente. E aqui, muito à base das espátulas e de uma camada mais endurecida. Exatamente, exatamente. Carolina, acho que está tudo, foi super perceptível, acho que é um trabalho muito simples e muito giro para decorarmos a nossa casa com peças únicas. Obrigada mais uma vez pelas tuas dicas e por todo o trabalho feito. Obrigada. Obrigada a si que esteve a assistir a este vídeo. Relembramos que todos os materiais que foram utilizados neste projeto podem encontrá-los nas nossas lojas em Leroy Merlin ou também no nosso site em leroymerlin.pt Da minha parte é tudo, um beijinho e até à próxima.